Música Nós vamos fazer aqui um treino de pedais Para perder o medo de bater no carro da frente Medo de bater no portão Medo de fazer manobra Para perder o medo De bater no carro de trás quando estiver no trânsito Qual o controle que você utiliza Para botar o carro para andar bem devagarinho Freio E embreagem Põe o pé no freio Levanta um pouquinho aqui o pedal da embreagem Até achar o ponto Em que o carro começou a se mover Não é ponto De tremidinha não Não é ponto de tremidinha É ponto em que o carro começou a se mover Então aqui Você achou o ponto que o carro está se movendo Levanta um pouquinho o pé do freio Ó O carro está indo bem devagarinho Vou mostrar para vocês aqui Bem devagarinho Bem devagarinho Quer parar o carro? Olha a posição dos pedais aqui O carro está se movendo Freio e embreagem Freio e embreagem O carro se movendo Parou Pisa o pé no freio Parou Ó Pisou o pé no freio Baixa um pouquinho o pé da embreagem O carro para Olha ali ó Tem um Um pé direito aqui na minha frente Eu vou me aproximar dele O máximo que eu posso Posso fazer com caixa de papelão Posso colocar caixa de papelão Para fazer isso aqui ó Freio e embreagem Freio e embreagem Me aproximando ao máximo do obstáculo Da mesma forma Vocês podem fazer o treino de ré É a mesma coisa Não esqueçam que a marcha ré É a marcha mais forte do carro É a mais cavala É a mais forte Depois vem a primeira Segunda e a terceira E as marchas Mais leves a quarta e a quinta Então olha aqui ó Levantei um pouquinho o pé da embreagem Ó Só vou Levanta o pé do freio Aqui ó Façam esse treino aqui Para se aproximar E parar das coisas O seu medo de Bater no carro da frente Não vai existir mais Esse treino aqui Achou na embreagem o ponto que tá O carro tá se movendo Pisa no freio Levantou o freio O pé do freio O carro anda Ó Levantou O carro anda Vamos ver aqui perto Ó lá Moveu, parou Moveu, parou Moveu, parou Moveu, parou Esses treinos gente São absolutamente necessários Só assim Você vai perder O seu medo De bater nas coisas O seu medo De fazer uma manobra Só assim Você vai ficar bem mais calmo E mais tranquilo Para poder tomar decisões Com calma e tranquilidade No trânsito Dúvidas Por favor Postem lá Respondo e complemento Para vocês Bons treinos